Podemos observar nessa imagem de tomografia computadorizada, o coração no mediastino, o átrio, o átrio direito, o átrio esquerdo, lembrando, o átrio direito recebe as veias cavas e o esquerdo essas veias pulmonares, de um lado e do outro, o corte está mais para baixo, não vai pegá-la entrando, por aqui veia pulmonar, o contorno ventricular, o ventrículo direito encostado no externo e nas costelas, parede fina, exerce uma pressão menor, esse ventrículo direito, formando aqui a face externo-costal, o ventrículo esquerdo já com uma musculatura bem desenvolvida, ventrículo esquerdo, ventrículo esquerdo, com sua parede, com a face aqui, chamada de face pulmonar, se relacionando com a incisura cardíaca do pulmão esquerdo, face pulmonar desse coração, ventrículo esquerdo, aqui o trabeculado, o início dos músculos papilares, conseguimos observar bem a septação do coração, septo interventricular, septo interventricular, que o início da horta, que o início da horta para sair ascendente, aqui nós temos a horta descendente, a horta descendente torácica, posição das válvulas, a válvula chamada de válvula mitral, do lado esquerdo, entre o ato esquerdo e o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo, e aqui a válvula tricúspide, entre o ato direito e o ventrículo direito. As regiões dos hilos pulmonares, o hilo pulmonar de um lado e o hilo pulmonar do outro, os campos pulmonares.